Soneto de Homero Prates Ó radiosa visão de longas mãos de luar Que anda ceifando a luz da fulva e ondeante seara De uma eterna manhã de sol, dolente e clara Pela paz de um jardim noturno à beira-mar Ó lírios de ouro velho, ó harmonia pré-clara dos frutos Como sóis de um divino pomar Canta e vai replantar na sombra a luz de uma ara As flores que espalhou pelo chão ao passar Desta luz um só raio, ó herói, vago e imprevisto Aclarou mais que o sol de uma antiga manhã A alma de Marco Aurélio e o último olhar de Cristo E esta flor que aqui vês, olha-te nela Vê-te, iluminou há um tempo os lábios de Renan E a agonia serena e divina de Guede www.poeteiro.com E a agonia serena e divina de Guede 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 Obrigado.